Patrocínio E-Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá meus queridos! Olá pessoal! Estamos aqui direto de Toronto com a equipe da E-Visa Immigration e hoje a gente vai conversar com o Otávio, que teve o visto negado, ele fez o visto por uma outra agência de imigração, teve o visto negado, a agência falou que não tinha nada para fazer, que ele tinha que voltar para o Brasil, inclusive urgente, né? E ele conseguiu ter essa decisão revertida, ou seja, ele teve o visto negado e depois deu certo. A gente sempre ouve esses casos assim, a pessoa teve o visto negado, acabou tudo, não tem mais jeito, e hoje a gente vai ver que não é bem por aí. É possível reverter, é isso? É isso, é isso. Fala a vinheta! Bom, então o Otávio, que a Pinha, ele teve uma história um pouquinho assim, dramática no começo, né? Quando ele chegou para a gente, é que ele veio com uma negativa de um visto, e assim, o mais duro de tudo isso foi que a agência, né, Otávio, falou para você, olha, volta para o Brasil que você não tem chances, né? Conta um pouquinho de como foi essa história. É, foi uma situação bem complicada, né, porque eu vim para cá com o visto de visitante, e aí eu decidi fazer um college público, no caso, e contratei uma agência daqui de Toronto. Daqui mesmo? Daqui de Toronto mesmo, porém meu visto foi negado. E eu quis saber o porquê que foi negado, né, então eu fui até a agência e conversei com quem aplicou, ele não soube explicar direito, mas falou que não tinha o que fazer, que eu terei que voltar para o Brasil, arrumar um trabalho, esperar seis meses para depois reaplicar. E ali o meu mundo acabou, assim, porque eu e minha esposa guardamos tudo no Brasil para estar aqui. Em quanto tempo você já estava aqui, há quanto tempo? Eu estava há uns cinco, seis meses, mais ou menos. Mais ou menos. E a questão, assim, quando ele recebeu a negativa, né, o status dele de visitante já estava para vencer, então a gente teve ainda que manter esse status dele de visitante, enquanto um novo processo, e a gente estava planejando e organizando um novo processo, né? Senão ele ia ter que sair do país. Ele ia ter que sair do país, né? Quando o seu visto é negado, eu ouvi falar que é isso, assim, eles te negam hoje, você tem que sair amanhã, não é isso? Depende, depende. Se você ainda tem um status, né, remanescente, você pode aguardar, mas cada caso é um caso, Dmitry, e vale a pena a gente identificar aí essa especificidade para poder traçar um planejamento assertivo para que a pessoa mantenha o status, porque a gente sabe que isso pode custar, né, uma negativa, ou a você perder o seu status, sempre vai estar no seu histórico, então, para quem tem sonho de migrar, isso sempre é algo que precisa ser evitado. Bom, vamos continuar então com a história, assim. Então, você teve o visto negado, não explicado o porquê, e aí o que aconteceu? E aí que eu saí da agência arrasado, porque, enfim, como eu disse, a gente largou tudo no Brasil para estar aqui, e de pronto nós pensamos, poxa, mas tem a Evisa, que nós já conhecíamos no Brasil, já houve várias conversas entre nós e eles. Ah, uma pausa, uma pausa, desculpa interromper, mas já entrou o Pedro de Leandro Soares. Seguinte, você tinha conversado com a Evisa antes. Sim. E aí você acabou optando por uma outra agência, é isso? É aquela coisa do... Pode ser sincero aqui, né, não somos... Tá, não, é aquela coisa de você sempre procurar o mais barato. Só que como o professor da faculdade diz, quem paga mal, paga duas vezes, né. Então, no caso, eu paguei duas vezes, né, eu optei por uma agência mais barata, e eu tive o visto negado. Talvez, não sei, mas o nível profissional não fosse tão bom quanto o da Evisa. Enfim, e aí eu corri pra Evisa, expliquei minha situação, nos atenderam super bem... Desculpa interromper. Eu tô parecendo o Jô Soares hoje. Eu não tô com o Jô Soares, não. Você tinha quanto tempo pra sair do país? Ah, tava muito próximo de vencer o nosso visto de visitante. Algo em torno de dias, talvez, né. É, antes era assim, né, a pessoa que entra aqui como visitante, ela tem uma permanência de seis meses, né. Se nesse período, ela decide fazer uma troca de status, essa troca de status antes, né, que hoje a gente já não tá aconselhando mais esse tipo de processo, essa troca de status, ela poderia levar até quatro ou cinco meses, dependendo de como for ver, porque ela era feita, né, por procedimento convencional, mandar a documentação pro Brasil e tudo mais. Quando o Otávio chegou pra gente, ele tinha realmente pouco tempo de estadia ainda dessa permanência remanescente de seis meses, né. Então, a gente teve que correr, mas assim, o primeiro passo foi fazer a extensão da permanência dele aqui, como visitante, por mais um tempo, porque a gente não iria conseguir preparar um processo bem feito em tão pouco tempo. Nós solicitamos a TIP, que é um documento onde tem as notas do oficial, pra gente levar, assim, entender tudo o que foi feito, talvez, na primeira aplicação dele e tentar corrigir esses pontos, né. E aí sim, a gente começou a trabalhar na aplicação do novo, né, da nova mudança de status pra ele, e focando nesses pontos, né, esses pontos de atenção, podemos dizer assim, pra tentar melhorar a aplicação dele, né. E isso é algo, enfim, que chamou a atenção na fala do Otávio. O consultor que atendeu ele antes não sabia explicar o motivo da negativa. A gente sabe que, né, toda aplicação tem seu risco, não há garantia de aprovação, mas sempre vale a pena tentar. E quando dá errado, tem uma ferramenta que o governo nos disponibiliza pra entender quais foram as razões pra negativa. Então esse foi o primeiro passo que a Elisa deu pra entender, né, o que tinha acontecido de errado e o que a gente podia melhorar. Ou seja, o consultor, ele nem foi atrás pra saber, ou ele nem sabia que tinha essa possibilidade de você buscar, né, a origem do problema, né. Sim, é. O motivo real da negativa, né. Sim. É, a gente, assim, nós não podemos avaliar o trabalho de outras pessoas, até porque, assim, nem entramos no mérito de quem era o profissional e tudo mais, mas, assim, a gente nem sabe se é um profissional, né. Vocês não podem avaliar, mas a gente pode. É, é meio complicado, assim, na verdade, a gente também não sabe, né. Não, é complicado, é difícil. Bom, e aí, qual que foram os próximos passos? Então, na verdade, como a gente teve que fazer a extensão do visto de turista, né, que já estava próximo de vencer, nós aplicamos a extensão e graças ao trabalho da Elisa, que foi, assim, excepcional, nos deram, na verdade, nove meses aqui, porque a gente aplicou, já começou a contar o prazo, o visto, e aí nos deram, no caso, no total, desde a aplicação até o papel em si, nove meses aqui. E se não fosse o trabalho da Elisa, tão competente, profissional do jeito que era, provavelmente não teria sido dessa forma. Isso nos deu um conforto, assim, pra gente poder trabalhar com calma na aplicação dele, né, então a gente teve, tem o tempo, até acho que a sua tipe demorou mais do que o normal, ela atrasou, ou seja, tinha tudo pra dar errado, né, tudo pra dar errado, mas, assim, a gente conseguiu reverter, então, deu pra fazer com calma, deu pra gente trabalhar em todos os pontos ali, né, o que levou àquela negativa inicial, né. Então, assim, eu acho que foi um conjunto de fatores, porque o Otávio, ele tinha um perfil bom, mas uma aplicação que foi trabalhada errada gerou uma negativa, né, então, a gente sabe que, assim, não é todo mundo que tem um perfil, então, assim, tem que avaliar caso a caso, mas no caso do Otávio, ele tinha um perfil bom, né, a gente tinha como comprovar a parte financeira, tava tudo, assim, bem encaixadinho, óbvio que a gente teve um trabalho a mais pra reverter todo, né, o processo anterior, e, assim, né, a questão do financeiro também tava aqui, a gente fala, não vamos entrar no detalhe, mas, assim, o tempo que ele estava aqui, ele já estava gastando esse dinheiro, o tempo que ele estava esperando, né, a resposta do primeiro. Porque você não podia trabalhar, né. Não podia trabalhar, então, assim, a gente teve que fazer tudo certinho, encaixadinho, pra poder, né, gerar esse caso de sucesso, podemos dizer assim, né. Só pra entender, seu primeiro visto, quando você chegou aqui a primeira vez, você tava com o visto de? Visitante. Visitante. Aí, vocês conseguiram ampliar esse visto, vocês conseguiram ampliar a duração dele. É, quando ele recebeu a resposta, a gente já tinha um prazo pequeno, a gente conseguiu estender a permanência, né, como visitante. E aí, nesse meio tempo, vocês trabalharam... Na mudança de status. Trabalho duro. Tanto é que, quando saiu o visto de, a aprovação do visto de estudante, ainda a gente tava com o visto de visitante quase um. A gente tinha um tempo válido, né. Porque, assim, demorando. Tinha uma, tinha uma... Legal. E aí, assim, acho que teve até uma mudança de college, né, que você teve que fazer. A gente orientou ele, olha, esse college que você tá fazendo talvez não é mais adequado, o curso não vai se combinar muito com a intenção. Então, a gente teve que trabalhar em vários aspectos, né. Não somente, enfim, aquela... A gente já faz, aplica de novo, de qualquer jeito. Não, a gente teve um cuidado ali de trabalhar cada ponto, de rever, olha, vamos trabalhar na intenção, isso não tá legal, vamos fazer outro curso. Então, isso foi levando um pouco mais de tempo, né. Não sei, não me lembro agora quanto tempo a gente levou pra mudar o processo, né. Bastante. Porque a gente tava guardando a TIP também, né, que atrasou consideravelmente, então... Mas o que fica disso, né, é que vale a pena. Então, quando você escutar de alguém, não dá certo, ou volta pro Brasil, vale a pena pedir uma segunda opinião. E entender se realmente não tem uma opção. É verdade. É, hoje, assim, só vale ressaltar que o processo de mudança de status, né, ele está bem mais difícil depois da... Do biometrics. Do biometrics, né. Então, a gente não tem aconselhado muito. Aplicações que estão sendo enviadas pro Brasil, como a gente mandava antigamente pelo meio convencional, elas estão sendo canceladas ou enviadas pra outros visa offices, né. Então, tá aumentando o risco. Então, assim, o ideal é que você já faça isso do Brasil, né. Já venha pra... Ah, a intenção é estudar? Então, já venha pra cá com um visto de estudos específico, né. Porque pra depois não ter mais trabalho, não correr tantos riscos, né. Exato. Agora, deixa eu fazer uma pergunta indiscreta, assim. Não sei se pode responder. Eles deram motivo que o risco foi negado? Sim, a gente conseguiu entender quais eram as razões e foi a partir desse entendimento que a gente conseguiu construir uma aplicação forte, ainda que com riscos, né. Enfim, faz parte do nosso trabalho acessar o risco, informar o Otávio. Ele estava muito bem informado ao longo de todo o processo, né, Otávio. Então, eu cuidei dessa aplicação de troca de status e a nossa conversa é muito franca. Mas, felizmente, deu tudo certo e o Otávio pode contar um pouquinho mais. E qual que foi o motivo? É, o que a TIP nos mostrou é que a aplicação falhou em critérios, por exemplo, financeiros, na questão da motivação. Então, o fato dessa aplicação ter sido aprovada no segundo momento mostra que é uma questão de estratégia, de estruturação da aplicação. Que foi mal feita, né. Eu acho que também pela questão de vínculos, que também não foi muito bem provada, os vínculos com o Brasil e tudo mais. Exatamente. Ou seja, isso na primeira aplicação feita por uma outra agência. Vocês refizeram essa aplicação e deu certo. Significa que foi feito errado. Vocês não podem falar, vocês não podem falar. Eu já posso. É óbvio. Sim, é importante ressaltar que é o cuidado e a paciência que a equipe da Elisa teve com o meu processo e comigo. Porque eu ficava mandando e-mail diariamente, praticamente, para a Lívia, para a Karina, e eu ia e-mail, e elas com todo o cuidado, com todo, até certo carinho que eles têm com os clientes, me respondiam, me informavam, ó, tá aqui, tá aqui, calma, vai dar certo, calma, 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 tá. Então, quer dizer, isso me passou uma certa tranquilidade também, e falaram, ó, então o meu processo está nas mãos de quem realmente entende do negócio. A gente sempre tenta demonstrar, assim, que tempo é necessário para a gente poder fazer um trabalho de qualidade. Nós estamos cientes dos prazos, a gente está ciente de tudo isso, mas não adianta a gente correr para fazer o mal feito depois. A gente tem que ter esse tempo de análise, considerar todos os pontos na aplicação. E a gente entende também a ansiedade do cliente, né? Sim. E, assim, ainda mais eu estava que já vinha de uma frustração, todo aquele medo de, ah, vou ter uma negativa, vou ter que voltar para o Brasil, como que vai ser? Então, a gente entende tudo isso. Só que também, ele também foi bem paciente conosco, no sentido de entender também o nosso prazo, de fazer algo bem feito, que leva tempo, precisa de análise, precisa de cuidado, né? E aí, Otávio, o coração nessa hora, aquela hora, né, quando foi negado aí essa segunda tentativa, esse, né, coração à mão. É, foi um período bem difícil, né, porque eu e minha esposa, a gente não poderia trabalhar, não poderia, enfim, fazer nada. Então, o que a gente pôde fazer é passear um pouco pela cidade e relaxar, porque agora estavam nas mãos de profissionais que realmente entendiam. Só bastava a gente realmente esperar. Em questão de algum tempo aí, de meses, a gente teve aprovação e aí foi festa, foi tranquilidade. Depois de muito show, de muita luta, agora tudo certo. Bom, e aí, qual o visto que você conseguiu tirar, mas definitivamente, né? Depois dessa extensão, como é que foi? É, depois da extensão, é, algum tempo depois, alguns dias depois, aí visa, depois de analisar toda a minha situação com relação ao meu visto de estudante, elas aplicaram, né, pro meu visto de estudante, de trabalho. E aí, algum tempo depois, aí foi aprovado. E tem um algo interessante, a aplicação era tão arriscada que a gente optou mandar só do Otávio. Exato. E não mandar da Karen no primeiro momento, pra que, no caso de uma negativa, né, ela não ter duas negativas no histórico. Como foi aprovado? Depois que a gente recebeu a aprovação, a gente aplicou pro work form da esposa dele, da Karen, e também a gente teve a sucesso. Isso é estratégia, né, que vocês teriam um plano B, eventualmente, se não desse certo. Olha aí. Talvez outra consultoria, ela mandaria direto, tudo junto e, de repente, ficar livre do cliente, Mas, elas tiveram... Porque deu muito mais trabalho, né, assim, em termos de trabalho, até pra vocês, deu mais trabalho, só que vocês sabiam que isso tinha muito mais chance de gerar uma revisada do outro dia. É, o registrado, é. Eu lembro, era um sábado, mandei mensagem pras meninas. Nunca mais esqueceu, né? Peguei toda tarde. Era sábado de manhã. Era. Meu Deus. Final de semana ficou muito mais feliz. Ah, eu sei, eu quis deixar pra segunda, então. Muito bom. Bom, e aí os planos pro futuro aí, Otávio? Ah, os planos é continuar aqui, né, juntamente com a Evisa, cuidando do nosso processo, enfim, dos próximos passos. Agora nós temos uma filhinha que nasceu aqui, tem cinco meses. Ah, é. É, a Maia. Então, a gente quer permanecer aqui no país. Então, o que a gente puder fazer pra permanecer nos meios legais, né? E juntamente com a Evisa, a gente vai, a gente vai ficar. E é muito legal também pra gente ter essas histórias de sucesso e, né, o quanto que a gente batalhou e depois, no fim, todo mundo aqui, tava muito feliz com o meu. Soltando o rojão. Todo mundo comemora, né? Tá, tá. Então, a gente fica muito feliz, realmente, né? É, isso faz com que o cliente sinta parte da equipe também. Porque vocês comemoram, a gente comemora, então é uma equipe toda. Uhum. Legal. Quando eu trabalho, eu fico em equipe, não fico só com uma pessoa, o resultado sai muito melhor. Muito bacana, muito bacana. Eu acho muito legal esses depoimentos, assim, que é muito motivacional mesmo, né? As pessoas, de repente, têm o primeiro visto negado, ah, já ferrou tudo, vou embora. De repente, existe uma segunda chance, né? Existe casos de pessoas que tiveram vários visto negados. Vários, vários. A gente tem um caso aqui no escritório, acho que foi a quarta tentativa que foi aprovada. Olha, a quarta tentativa. Ou seja, não necessariamente te prejudica, assim, te prejudica o visto negado. É, sempre é mais difícil pra gente inverter, né? Fica aquele histórico. Fica o histórico e tudo mais, né? Então, sim, acaba por prejudicar e vai do profissional entender quais foram os motivos e entender se tem caminho pra reaplicação, às vezes é preciso esperar um pouco, mas é preciso falar. Às vezes a gente pensa numa estratégia de, olha, não adianta você aplicar novamente na sequência, né? Você precisa melhorar o perfil, precisa, né, enfim, melhorar alguns pontos e às vezes essa melhora exige-se algum tempo, né? Então, assim, e o cliente, se ele tá aberto, às vezes, a seguir essa estratégia, isso pode, sim, possibilitar a chance de uma aprovação no futuro, mesmo que ele já venha de uma negativa quatro, três vezes, entendeu? Então, assim, tem que entender também, né? Às vezes tem cliente que tá com muita presta, quer aplicar o mais rápido possível, ah, eu quero chegar no Canadá o mais rápido possível e não é assim, porque de repente se você, né, a gente aplica o negócio que vai ser negado, vai ser mais tempo que você vai ter também, né? E vai ter o histórico ali. Então, assim, é importante também entender a estratégia que a gente traça e também, né, se ela tá casada com as expectativas do cliente, né, isso faz muita diferença. É por isso que, assim, não é porque eu tô aqui com o pessoal da Invisa, mas é por isso que eu acho importante tá com um profissional especializado mesmo, porque, assim, a gente não tem como saber, né? A gente não sabe se é melhor a gente esperar, o que a gente tem que mudar, então, assim, eles vão traçar uma estratégia específica pro nosso caso, né? É muito no achismo, né? No achismo, exatamente. É muito no achismo. Então, assim, a gente tenta, a gente é treinado pra pensar com a cabeça do oficial, às vezes, né? Sim, exatamente. E até por experiência, várias atípicas a gente recebe, então, a gente sabe exatamente quais os pontos que o oficial vai considerar numa aplicação, né? E óbvio que ninguém pode prometer 100% de aprovação, isso não é nem ético. Não é milagre, né? Não é milagre, não dá milagre, tem casos e casos, mas, assim, a gente sempre tenta trabalhar da forma, no sentido, assim, olha, existem pontos que você considerasse na sua aplicação e que a gente precisa reforçar isso. Então, o nosso intuito é mostrar pro cliente, não é simplesmente preencher o formulário, né? Mostrar pro cliente que, olha, sua aplicação tem riscos ou tem alguns pontos de atenção, vamos melhorar isso, como melhorar? E se, às vezes, precisar de mais tempo pra essa melhora, cabe ao cliente também entender que, né? A gente não tá falando porque a gente não quer que o cliente venha, né? Que a pessoa venha, não o cliente em si. Mas a gente tenta mostrar esses pontos também, olha, se a gente, de repente, esperar mais um pouco ou se conseguir melhorar esses pontos que a gente tá levantando agora, o que faz e o que não faz, entendeu? Então, é sempre dessa forma que a gente busca trabalhar, no sentido de fazer uma aplicação o mais forte possível pra que ela tenha chances ali, né, boas de ser aprovada. Nosso intuito não é que os vistos sejam negados, nosso intuito de que os clientes venham pra cá, como o Otávio, agora depois já tá planejando a imigração conosco, então a nossa ideia é que, assim, fazer com que as pessoas venham, ficam, permaneçam no país definitivamente, né? É, já tava aqui fora das câmeras, aqui preparando pra gravação, eles já estavam conversando aqui sobre as estratégias, as novas estratégias, né? Já. Muito bacana. Bom, e quem se interessou, a gente recomenda a Evisa Immigration. A gente tá aqui em Toronto, né, no escritório de Toronto, e também tem a Evisa Immigration em Vancouver. Como é que faz, pessoal? Bom, você pode entrar em contato com a Evisa através do nosso e-mail, contact.evisaimmigrant.com ou através do nosso telefone, né, o telefone de Vancouver é 604-979-0909 e o aqui de Toronto é 647-347-8472. Muito bacana, os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Mencionem que viram esse vídeo do Canadá Diário, que vocês vão ter direito a um desconto exclusivo só pro pessoal do Canadá Diário. Queria agradecer mais uma vez, é sensacional, cada participação de vocês é brilhante, muita informação, o pessoal elogia bastante, muito bacana. Queria agradecer ao Otávio, muito legal o seu depoimento, assim, nos enche de esperança. Olha que bonito. É legal. É legal, é legal. É bom a gente compartilhar nossas experiências, porque a gente pode, de repente, trazer um pouco mais de esperança também pra quem tá desacreditado, assim como eu estava também. Muito legal. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, adiciona os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades. Valeu e até o próximo. Tchau.